Olá, todo mundo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Kabuki TV e sejam bem-vindos a mais um dia de VEDA! E eu não tô acreditando que o VEDA tá chegando ao fim, gente. Chega um momento que a gente acha que nunca vai acabar. E quando tá acabando, a gente não acredita. Hoje eu vim trazer pra vocês um tipo de vídeo que eu não tenho o hábito de fazer aqui no canal, mas eu acho que por VEDA a gente arruma desculpa pra colocar vídeo, né, gente? Mas a gente fica meio que assim, assim, nossas ideias vão esgotando, né? Essa é a verdade. Mas já tem um tempo que eu queria fazer um vídeo de favoritos aqui pro Kabuki e finalmente chegou, ó, NOMETE! Eu queria deixar claro que não vai ser o favoritos do mês, vai ser um favoritos, tipo, parte 1 de 2017. Todas as coisas favoritas que me surgiram até agora. Então vai ter livro, vai ter filme, vai ter série, vai ter música, vai ter canal no YouTube. E eu espero que vocês gostem. Bora começar! Vou começar com o livro, porque isso aqui é um canal de livro, que é Mentirosos. Mentirosos é o meu livro favorito do primeiro trimestre e com certeza vai estar na lista dos melhores leituras de 2017 fácil. Com certeza é a trama, a forma como a personagem narra a história. A escrita da Lockhart é uma escrita incrível e essa história, ela realmente me prendeu muito. A gente precisa lembrar que onde a gente tem uma adolescente que passou por alguma coisa no verão e ela não lembra de nada desse verão. Ela só lembra que ela ficou internada, aconteceram muitas coisas. E aí quando ela volta, ela tenta lembrar. E conforme a Kindy se vai lembrando, você fica meio confuso, você fica meio bugado. As coisas não são normais nesse livro, mas eu sou completamente apaixonada por ele. Eu gosto muito da forma como a autora vai construindo os personagens. A gente nunca conhece exatamente bem as pessoas, mas nem por isso elas deixam de prender a gente. Porque a gente fica um pouco chocado. De filme favorito, eu preciso falar de Batman vs Superman, A Origem da Justiça. É um filme incrível. É claro que eu sempre fui Tim Homem de Aço, né gente? O Henry, aquele ator ali, meu Deus do céu. Engraçado porque eu nunca cresci gostando do Batman. Eu nunca cresci conhecendo muito a história dele, nunca li os quadrinhos dele, nunca vi os desenhos, as animações. Então eu meio que cresci um pouco distante do Batman. Então ele nunca foi meu herói favorito, mas também nunca sabia julgar. Isso, claro, deixando claro aqui, porque eu nunca tinha assistido realmente qualquer filme do Batman. Porque eu assisti esse filme por conta do Superman, gente. Eu gosto muito da forma como eles constroem, como eles conseguem se tornar antagonistas. Gente, é incrível, eu gostei muito desse filme. Só que, né, o final me deixou de trás tão salhada. Eu não fiquei muito boa depois que eu assisti esse filme, não, tá? Só pra deixar avisado aí. A gente tem esperança, a Linha da Justiça vem aí. A gente sempre tem esperança. De série, eu vou ter que falar duas séries da Netflix. Eu não posso deixar de falar de uma, mas também não posso deixar de falar da outra. A primeira série favorita foi Os Treze Porquês. Eu realmente me apaixonei muito pelo elenco, pela forma como eles interpretam. A série levantou o assunto bullying barra suicídio. Quebra, entendeu? O tabu. E como eu sempre sou a pessoa que foca muito nas coisas positivas, Os Treze Porquês se tornou muito importante. Cara, olha como as coisas estão acontecendo agora. É claro que a cena final me chocou muito, fiquei sem palavras por dia sobre isso. Muitos de vocês me pediram um vídeo especial sobre a série, porque eu falei no Twitter que eu tinha assistido a série. Mas não conseguia, gente. Já tem algumas semanas que eu assisti a série, então desde lá consegui absorver um pouquinho mais. Não é à toa que isso tornou a série mais popular da Netflix, né, gente? Tá aí na cara, né, gente? Esse negócio é bravo, o buraco é mais embaixo, a Netflix entendeu. E a série se tornou o que é. E é incrível. Eu gostei muito da direção da série. Provavelmente a direção da série foi a minha parte favorita. A forma como as cenas se eram construídas. A interação do passado, do presente, né, misturado. Gente, ficou incrível. Eu também vou ter que falar de um dorama japonês. Eu nunca tinha assistido qualquer coisa japonesa. E aí, de repente, eu lido com Good Morning Call. É uma série baseada naqueles doramas japoneses. Aquelas histórias que são publicadas em revistas no Japão. E tem mais de 10, 15 volumes. E a série Good Morning Call vai contar a história de dois adolescentes que, por acidente, quando são vítimas de uma fraude, acabam morando juntos no mesmo apartamento. É uma série super adolescente, super bobinha. A gente vai ter um negócio bem adolescente, mas não deixa de prender a gente. A trama pega, gente. Estou louca pela segunda temporada. Ela já foi gravada. Eu não sei quando que vai chegar na Netflix. Estou torcendo pra que seja um ponto alto. Vou falar de música. E eu queria falar de duas músicas também. Que é bastante coisa, né, desde janeiro pra cá. Mas, no final das contas, as minhas duas músicas favoritas que saíram foram agora em abril. E eu não posso deixar de falar de Sign Up The Times, do Harry Styles. É algo totalmente inesperado. Quando a gente sabe que Harry vai pra uma carreira solo, a gente espera uma coisa. E ele se desvia completamente do caminho. E eu estou completamente apaixonada por isso. Eu sou a louca do Spotify, sim. Se vocês quiserem me pesquisar no Spotify, é só pesquisar Karine Leôncio lá, que vocês vão me achar. E as minhas playlists todas têm agora no momento. E Stay Together, da Noah Cyrus. Que, gente, ela saiu no dia. Eu ouvi o que ela picotou aqui no Spotify pra mim. E quando eu ouvi, fiquei apaixonada. Falei dela pra caramba no Snapchat. E o canal, gente, que eu amo demais, assim, eu não paro de assistir. Que é a Camila Pipoca, gente. Que é a nossa brasileirinha mais japonesa que existe no mundo. Basicamente, ela vai falar de tudo do Japão. Mas não espere um estilo Japão nosso de cada dia. A gente é povo que come pão com ovo. E ela está grávida, está no seu momento, mãe. Vai falar de maternidade, mas é do jeito mais doido que você pode imaginar. E é linda, maravilhosa, incrível. Faz vlogs super engraçados. O irmão dela é muito fofo. Então, se você gosta aí, gente, de canais que falam de cultura com muito humor. Camila Pipoca. Bem, amores, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que ele ficou um pouco aleatório mesmo. Mas é realmente pra ficar aleatório, que tá tudo bem. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, se vocês gostaram, não se esquece de dar joinha. Não deu até agora, tá? Na hora de dar. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo. Coisas favoritas de vocês. Comenta aqui embaixo também. Me respondem nos comentários, né, gente? Eu nunca pedi nada a vocês. Se você não é um inscrito, não é um cabuqueiro. Se inscreve aqui embaixo e seja bem-vindo. Acompanhe o Cabuque em todas as redes sociais. Tá sempre tudo aqui embaixo pra vocês não se perderem nunca. Assiste o vídeo de ontem. E a gente se vê amanhã. Promete que tu vai estar aqui amanhã de novo, gente? Por favor? Então é isso, meus amores. Eu tô indo, mas eu volto. Um big, big beijo pra vocês. E até amanhã. Tchau! Tchau!